E aí pessoal, são Júnior Chico, tudo mais vai ser gravado no Minecraft Então pode ajudar no robótico, sei lá, na roda robótico E quando tu grava, se grava do itaço, sai toda hora do negócio Eu vou pegar mais dele, grande Que é a madeira E aí 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 Tchau. 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 ... ... Porque vai muito rápido. Miga lá, hein? ... Nossa, vai aqui tá pronto, hein. Quase pronto. Lângela. ... ... Eu vou fazer as quartas que eu não tenho agora. Se Pedro chegar deitado, olha quantas ações, olha galera. E aí, olha quantas ações, olha quantas ações, olha quantas ações. Olha que a porta, galera, logo. E aí, olha quantas ações. E aí, olha quantas ações, olha quantas ações, olha quantas ações, olha quantas ações. Agora eu vou ficar falando, galera. Só que o Pedro diz, eu tenho que ficar sentado aqui na cama, porque aqui já está quase a noite. Cadê ovelhas agora? Cadê ovelhas agora? Não tem nenhum animal aqui não. Está muito estranho isso aqui. E aí, olha quantas ações. Cadê? 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 Cadê. Cadê? Cadê. Cadê. Não tem problema, mas é isso, né, galera? Eu quero tomar pra dar a minha mão. Então foi isso. Ouça que tem bãe de ovelha. Mas que eu precisei da ovelha e eu não achei. O que eu estou achando é meu. Mas tudo bem. Ficurado e cor doce. A massa de ar. Ficurado e com a água e com a água. Ficurado. 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 Tá no quimbo de tensão já, galera Eu acho que foi isso o vídeo galera, se faz humildade difícil de engoçar, não consegui fazer a cama A parte 2 tá por aí, não consegui fazer a cama, eu volto com a parte 2, então foi isso Nossa galera, beijos e tchau Tchau